gente tudo bem com vocês bom no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que é o tour pela minha geladeira mas tem esse geladeira de chance ao ar apertando de notificação se ainda não for inscrito e então bora vá bom gente aqui por fora olha é assim tem abrindo aqui já tem as duas coisinhas então bora mostrar hoje aqui tem ovos aqui gente tem essa salsicha aqui né um pacotinho com salsicha dentro que vocês já viram aqui no canal ó tem uma pamunha que não parece uma pamunha mas é uma pamunha que tenta até pamunha gente deixa eu ver aqui que vocês conseguem ver aqui ó gente aqui mas parece tá mais para o queijo né aqui tem morango morango picado que aqui no canal tem vídeo fazendo hoje aqui tem um um ovo aqui né gente tem um pão aqui atrás tem um chocolate gente tá muito feio e aqui tá escrito chocolate de leite óbvio que vai ter de leite no caso eu escrevi errado era pra ser era pra ser chocolate ao leite ó gente aqui o chocolate ó gente aqui tem um suco de laranja tem esse daqui ó é macarrão macarrão estantônio 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 eu acho que tem que falar tem a sopinha de letrinhas que eu tenho vídeo aqui no canal tem que ver se entrego aqui que minha prima me deu que é de órbita órbita e é meio que uma sopinha entenderam e aqui tem nescau é porque a gente é até que foi quando eu tava no primeiro ano então eu não sabia escrever a gente ainda não sabia escrever muita coisa toma e nescau porque eu sabia como é que tava escrever nescau né e aqui tá todo despedaçado gente tá vendo todo despedaçado e encerramos essa parte e aqui gente a parte mais cheia mas primeiro vamos começar com a fruteira bom gente então olha aqui ó gente é uma fruteira entre as porque aqui tem outras coisas sem ser fruta bom aqui tem melancia uva banana maçã pera aí tem esse nome disso eu acho que é berinjela e tomate aqui embaixo aqui né tem pimentão é mais maçã e pepino outra banana e aqui a gente tem é café leite em pó chocolate né toddy e mais outro toddy então já foi essa parte agora vamos né para essa parte bom gente aqui tá um pudim que tem uma fatia de bobo e tem uma torta tem batata frita né tem hambúrguer e bobo então pronto e agora essa parte que é a parte mais cheia daqui bom gente como vocês estão vendo aqui tem donuts é eu acho que daqui é cupcakes mais outra cupcake lá atrás é essa gelatina aqui de morango e não tem nada dentro porque eu ainda vou fazer aqui ó ó tem esse bolinho uma madeira das meninas né o leite um todinho um suco de de uva deixa eu até ver que é o flash pra ficar melhor ó aqui tem todinho tem ali gente é um bolinho de aí triço se não se não me engano acho que é tem ali uma manteiga ó e aqui tem feijão arroz e macarrão então só nessa parte bom gente agora tem essa parte aqui bom e essa parte aqui eu acho que vocês nunca viram tô acho mesmo bom gente aqui tem um clube social aqui olha tem aí colocar ervilha que tem milho ó aqui tem tem coca tem fã fantabaranja e tem guaraná aqui tem cookies mas não tem nada aqui dentro olha eu tava pensando em colocar aqueles cookies aqui dentro mas só não sei que vou cadê ó aqui tem mi é extrato de tomate e milho mais outro meio no caso e essa parte só e já aqui tem balinhas que eu não sei que ainda tá tá aqui a balança que eu fiz mas é tá mas tá deixa eu pegar aqui o flash mas tá ó tô despedaçada tem esse biscoito aqui que tem coisa aqui dentro de verdade ó mas aqui de papelão tem bolachinha ali de papelão e aqui tem bolacha mas é a mesma coisa sabe a mesma coisa aqui tem dois sucrilhos que é não tem nada aqui dentro olha nenhum dos dois sem nada eita hoje tem nada e eu queria que vocês me dessem ideias do que eu fazer colocar aqui dentro porque tipo posso fazer sucrilhos mas eu não faço ideia como é que posso fazer e aqui gente tem esse leite entregar entregar o que não tem nada gente eu vou ver que os cookies cabe aqui e já bato com vocês aqui ó gente cabelo então vou deixar aqui mesmo pode deixar que macho tem presunto e moçarela ó aqui presunto que deixa eu tentar achar aqui a ponta tem esse presunto aqui e aqui tem uma moçarela e é só nessa parte e na parte de baixo encerrou agora vamos para a parte de cima que é nas marcas da menos que o freezer bom eu tô entrando aqui na partinha tem tem coxa de frango tem carne moída e tem batatinha frita e aí aqui tem esses pastéis tem esses peixinhos tem esse sorvete aqui de bebê live tem uma casquinha de sorvete gente olha tem uma forminha de sorvete ali tem uma forminha de gelo e aqui tem um pedaço de sorvete e é só isso no congelador mas bom gente esse foi o vídeo espero que tá gostado que gostaram de deixar o like para o vídeo não esqueça de ser novo inscrito e é isso tchau